Saiu uma nova atualização do eFootball 2024 e estamos aqui para testar. Será que mudou alguma coisa? Melhorou o gráfico? Não sei, mas tem uma coisa que não tem a ver com jogabilidade gráfica que eu curti. Eles fizeram uma parceria com aquele anime, Blue Lock, tá? Cara, eu confesso que não assisti, mas já vi algumas pessoas comentando aqui no canal. Tipo assim, eu tava gravando algum vídeo e a pessoa falou, nossa, parece o anime Blue Lock. Cara, nunca vi. Talvez até resolva assistir porque achei interessante, tá? Essa parceria aqui com o eFootball. E se liga, tem ali os jogadores, né? E também os personagens do anime. Cara, muito, muito legal. E parece que tem uma carta especial sobre essa parceria. Vamos dar uma olhada agora. Então tá aqui, ó. Um conteúdo sobre essa parceria Blue Lock e eFootball, né? Temos o Inzaghi com uma cartinha personalizada. Cara, não poderia ser o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Sei lá, chamaria mais atenção. Inzaghi, tá ligado? Ou pega outro cara aí, sei lá, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos ver aqui, lista de pacotes. Ó, 1500, então, pra gente pegar o Oyoshi Izagi. Ou Izagi. Gente, eu realmente nunca assisti, então se eu estiver falando tudo errado, me perdoa, tá? O nome do personagem ali. Cara, 1500, o conteúdo, então, vem um Izagi, conjunto avatar Blue Lock. Tem também aqui um programa de treino e um uniforme do time aí do anime. Cara, sensacional. É isso que a gente quer. Parcerias inusitadas, tá ligado? Além de, claro, né? O mais importante, gameplay, gráfico, essas coisas que envolvem realmente futebol. Mas parcerias assim são legais demais, na minha opinião. Eu não sei se eu tenho. Eu tenho. Eu posso comprar? Eu comprei. Eu comprei porque eu sou consumista. Então vamos trazer o Inzaghi aí, especial. O gráfico aí parece até mais bonitinho, né? No pack opening. Aqui ele não tá treinado ainda, 82. Teria que treinar ele. Nem sei se eu consigo treinar ele agora. Tô usando o uniforme do Brasil. Cara, assim. Pode ser maluquice da minha cabeça. Mas parece que tá mais bonitinho, assim, o gráfico aqui nesse menuzinho, no pack opening, ali os jogadores. Mas gostei, gostei. Vamos lá. Bom, ainda sobre esse conteúdo do Blue Lock, manos. Tem várias outras coisas aqui, ó. Tem campanha de objetivo. Tem também ali os presentes quando você faz o login diário. E tem também outros tours ali, ó. Outras paradas que você pode ganhar bastante coisa. Então se você curte o anime, você curte o futebol, vale a pena dar uma olhada aqui. Bom, o meu time está assim. Como a gente conseguiu agora o nosso novo Inzaghi, a gente vai testar ele. Eu sei que ele não vai fechar com o time em caso de entrosamento, coisa do tipo. Mas nós vamos testar o homem. Eu treinei ele e ele ficou com 91 de classificação geral aqui, velho. Foi pra 94 aqui. Foi pra 94. Pegou a vaga do Romário. Simplesmente isso, né? Bom, então bora fazer uma partida e também dar uma olhadinha nos gráficos pra ver se mudou algo com essa atualização. Foi uma atualização grande, mais de 50 gigas. E detalhe, né? Estou gravando aí no PlayStation 5 pra quem tiver a dúvida. Vamos lá. Pelo que eu vi, o único evento possível ali do Blue Lock é offline. E eu tentei mudar a dificuldade e só achei iniciante. Vai ser um teste mesmo aí de gameplay gráfico. Aqui de cara, já vejo que tá igual. Não mudou nada essa parte aqui de entrada, né? Graficamente e também o estilo do menu e tudo como já era, está aqui. Entrada dos jogadores, também nada diferente aqui. Aí, ó. Fala dele. Nosso personagem Inzaghi. E o nome do cara lá do Blue Lock. Cara, inclusive, será que tem jogo do Blue Lock? Vou dar uma olhadinha. Talvez a gente traga aqui pro canal. Seria interessante também. Seria uma ideia interessante. Aqui os jogadores têm aí o Neymar dando uma palestrinha. Alisson. É da Militão. E o nosso brasileiro Inzaghi. E aí também tem o time adversário na palestrinha. Essa entradinha é bem da hora do futebol, vai? Jaquetinha também. Cumprimentou todo mundo nosso Inzaghi novo. A bandeirinha do Brasil já está ali no campo e agora vamos para o jogo, vai? Olha, olhando de longe, olhando assim o gráfico, mesma coisa, né? Não temos mudança, não. A gameplay... Acho que tem que jogar mais para falar um pouco, né? Mas a parada é, eu tenho gravado vários vídeos de PES antigos, vocês têm assistido aí no canal, né? E eu sempre bato na tecla. O que a Konami fez com a franquia, pelo amor de Deus, mano? Tinha um jogo tão bom lá em 2011, 2012, 2013. A gente chega em 2024. A expectativa era... Mano, jogos de futebol lá em 2020, 2012, 2021, 2013, 2024. Meu, lá no futuro vai estar um absurdo. Olha o que a Konami fez. Tá? E eu sei que ela está melhorando o jogo, ano após ano. Mas é muito lento. As evoluções... E assim, a gameplay está legal, tá? Estou jogando aqui, está gostosinha. Claro, estamos jogando em um nível mais fácil, mas é mais para testar mesmo. Aí. Fala dele. Inzaghi. A cartinha nova chegou chegando. Quando muda para o replay, o gráfico já é bem mais bonito, né? Vocês estão vendo aí comigo. O gráfico já é mais interessante. 1x0. Tem ali um cheirinho do Ney Inzaghi. Uma chegadinha mais junta, né? E aí, ó. Se liga. Bom passe. Cruzamentinho. Inzaghi só escora ali, né? O que ele sempre fez na vida real. Boa roubada. Já passou. David Neres tocou para ele. Vou tentar um chute forte. Nossa, que bomba. Vou fazer outra comemoração dele agora. Cara, dois gols rapidinho com o nosso Inzaghi. A cartinha dele ficou bem legal. A cartinha dele ficou irada. Olha o tapa que o Neres deu. Está muito fácil, né? Vou ter que procurar outro evento aqui, porque eu realmente não consegui mudar a dificuldade. Eu queria botar aí uma dificuldade mais complicadinha. E, cara, está muito, muito fácil. Muito fácil mesmo. Segundo chegar a nossa, gol. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, no modo replay. Começando aqui pela bola. A bola já estava com essa qualidade aqui na última atualização. O gramadinho também. O gramadinho, quando vai aqui para o modo replay, ele fica mais bonito também. Detalhe, ele na chuteira do nosso jogador ali dentro do gramado. Beleza, né? Dos dois jogadores, inclusive. Ah, ali são no detalhe para vocês. O uniforme da seleção e do goleiro é da hora, hein? Agora, a seleção também vai ter um uniforme novo, né? Foi anunciado pela Nike. Ficou horroroso, né? Então, provavelmente, daqui a pouco vai chegar aqui no eFootball. Temos aí os zagueiros da seleção. Ademilitão, Gabriel. Esse aqui é o Marquinhos. Esse aqui é o Gabriel mesmo? Antes que eu fale besteira, é ele mesmo. Temos aqui o Caio Henrique na lateral esquerda. É, realmente, acho que não temos mudanças gráficas, né? E, cara, toda atualização que sai, eu sempre fico na esperança. Nossa, agora vai vir com um gráfico da hora ali, na hora do jogo. E não. Tá ligado? E não vem. E não vem. Eu não sei qual é o motivo. Bruno Guimarães. Temos o Neres. É que o Neymar, né? Parece o Neymar do, sei lá, do PES 2014. Parece que tá uns 10 anos mais novo que o Neymar da BD Real aqui. Não sei se é uma face dele atualizada. Eu acho que não, mano. Tá muito novo esse Neymar aqui, né? Tá muito mais novo. E o nosso zague aí, caprichado. Cara, as faces tão boas. Essa é a verdade, né? Textura. O escaneamento. Tá, mano, bem legal. Eu acho que falta só realmente dar uma melhorada no gráfico. E a gameplay, eles tão melhorando a atualização após atualização e tem ficado melhor, né? Então dá uma upgrade no gráfico, assim, na questão do gramado. E aí fazer um boom enorme na comunidade. O pessoal já ia começar a olhar com outros olhos. Pode ter certeza. Também, é claro, trazer... O modo carreira não, né? Master League. Trazer rumo ao estrelato de volta. Mais um gol. Vamos procurar outro modo pra jogar. Bom, entrei em outro evento aqui agora com uma dificuldade maior. Mas dá pra gente testar melhor o game. E vamos lá. Vamos ver se o nosso zaguezinho vai brilhar numa dificuldade um pouco maior, né? Marcação já vem em cima, ó. Ah, Danilo. Baixa dois, umei. Aqui. Boa bola. Zague. Caramba, mano. Zague é isso aí, né, cara? Ele meio que gira, finaliza, gol. Cruzamento, cabeça, gol. Não é um atacante habilidoso, não é um atacante de muita movimentação. Muito rápido, na verdade. Movimentação ele é, porque ele procura os espaços. Mas não é um cara rápido, um driblador. Não é um cara muito forte fisicamente. Mas é um cara que sabe botar a bola pra dentro do gol. Que isso, mano. Esse drible aí tá engraçado, no mínimo, né? Vamos ver, ó. Já girou. Tentar o chute. Travado. Ó o Neres. Opa, opa. Que driblinzinho. Vai. Não, cruzou mal. Cruzou mal demais. Vou falar pra vocês que eu tenho falado sempre quando eu tenho testado as atualizações do eFootball. É um jogo que me agrada da gameplay, tá? A gameplay é boa e eles vêm melhorando de fato, mano. O problema é que não é um jogo que me atrai ainda pra eu viciar, tá ligado? Não sei o que falta. Eu acho que são os modos de jogo mesmo. Eu acho que, pra mim, pra ser mais apelativo, terei que ter outros modos. Mas, falando de gameplay, tá gostoso jogar, tá boa. Tô curtindo bastante. E eu sempre que tenho jogado eFootball, tenho falado isso, que realmente, eu pego, testo, jogo umas partidas e gosto, tá? Só que aí, mano, eu não consigo continuar jogando. Essa é a parada. Tipo assim, não ficou aquela vontade. Nossa, vou ligar agora pra jogar um eFootball, tá ligado? Não tenho essa vontade, ultimamente. Então, torcer pra eles trazerem outros modos vai ser interessante não só pra mim, né? Pra todo mundo. Principalmente, acho que os modos offline. Se a gente tivesse um modo carre... Uma Master League. Com possibilidade da galera botar mods. Aí vai ficar interessante. Imagina, edição, botar o Brasileirão. Igual tem os mods aí pro eFootball. Pro PES 2021, no caso. É difícil entrar na área, hein? Os caras tão fechadinho. Neres. Ai, ai, ai. Boa bola. Vamos ver se a gente consegue o cruzamento. Zag, vai brigar. Mais um cruzamento errado, hein? Os caras tem que treinar cruzamento, pô. Vamos ver o Zag. Girou. Aí, ó. Mano, ele é isso. Ele é isso. Esse Zag aí é um absurdinho, cara. Pra meter gol aí com o homem. Ele sabe fazer gol. E aí, quando vai pro replay, o gráfico fica bonitão, né? Iluminação também legal. O gráfico bonito, os detalhes. E se liga, ó. Jogada pelo meio. Olha como ele domina. Sai da marcação de dois. E aí, cara. O chute é certeiro, né? Não é muito forte, mas é bem no cantinho. Vai passar no meio. Marquinhos tá na lateral direita. Boa. Bora, vambora. Ah, na hora do passe. Boa jogada. Boa. Ah, mano. Neres não pegou a bola. A bola passou na frente dele. Ficou olhando. Ó, Marquinhos. Foi esperto. Zag. Não tem tempo ruim. A bola aparece e vai pingando. Ele chuta, velho. Vamos ver. Ele vai brigar. Cabeceou. Quase. Ó o Danilo. Que roubada, mano. O movimento que ele fez foi lindo, tá? A animação ali da roubada foi maravilhosa. Ó o tapa de três dedos também. Aí foi falta, né, seu juiz? Ó a bola. Neres. Já corta pra dentro. Vai passar aqui, ó. Isso. A paradinha que ele deu foi linda também, tá? Tá com várias animações bem legais do jogo. O Maranhense não conseguiu. Marquinhos. Brasil na pressão, ó. Zag. Caramba, quase. Ô, domina. Zag de novo. Já é dominar e girar, velho. Ai, ai, ai. Neymar. Nossa senhora. Que isso? Vai entrar. Cara, o que que foi isso, velho? Mano, sério. Na moral, o que que foi isso? A gente vai ter que ver esse replay aqui. Caramba, maluco. Que gol ridículo, velho. A bola ficou viva ali. Ficou em cima do Neymar. Sei lá. Vamos dar uma olhada agora. Primeiro a lambança. Depois uma dividida. Foi pênalti ali, tá? Cara, o que que foi isso, velho? Ó, matada no peito. Ajeitou pro amigo ali, pro parceiro. Aí o cara faz... Meu Deus. Já fez a primeira lambança. Agora aqui eu achei pênalti. Olha como vai o goleiro, mano. Uma dividida. Cara, foi muito pênalti, velho. É que assim, né? Deu um probleminha ali que a bola entrou no pé dos dois jogadores, acredito eu. Mas olha como ele levanta a trava da chuteira, velho. Olha como ele levanta a trava da chuteira. Ele pega a bola. Beleza. Mas, mano. Isso na vida real ia pegar a bola e ia pegar também a perna do jogador. Entrada aqui imprudente do goleirão. Ia ser pênalti, com certeza, né? Ainda podia machucar o jogador. É, beleza. Aqui a bola ficou naquela briga ali estranha. Olha onde ela vai. No cotovelo do goleiro. Aí ela sobra pro outro maluco que tava viajando ali. O Neymar caindo. Aí sobe. O Neymar caindo. Aí a bola sobe. Vai nas costas dele. Aí aparece na frente dele. O cara mete uma chuteira na cara dele. Foi pênalti de novo. E a bola foi entrando, entrando, entrando. O gol mais bizarro da história. Final de jogo, então, 2x0. Testado e futebol. Gostei da parte do conteúdo do Blue Lock. Achei interessante. Gameplay continua melhorando. Não sei se teve grandes mudanças comparando a última atualização. Mas eu já tinha gostado e continuo gostando. Ainda não é um jogo atraente pra mim. Pelo menos não nesse momento. Não me faz ter vontade de ficar jogando o tempo todo e futebol. É o que eu falo pra vocês. Acho que, pra mim, teria que ter outros modos de jogo. Eu sei que tem muita gente que curte. A gameplay é boa e tá tudo bem. Mas tô torcendo pra Konami aí trazer os modos offline. E também melhorar mais graficamente. E sempre trazer inovações de gameplay que tá muito legal. É isso. Tamo junto e até mais.